Na partida de ida, os times empataram por 1 a 1 no estádio Heriberto Rousse. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Havaí e Criciúma decidem título do estadual Sub-20 foto, Vivi Marques barra Havaí FC. Na primeira fase, o Havaí liderou com 34 pontos somados em 18 jogos disputados, um a mais em relação ao Tigre, segundo colocado. Na semifinal, o Leão eliminou o Joinville após duas vitórias, e o time do Sul do Estado superou a Chape com um empate e um triunfo. As duas torcidas poderão acompanhar a partida mediante doação de um quilograma de alimento, exceto sal. Para o torcedor do Leão, o acesso será pelo setor A, enquanto os torcedores do Tigre poderão acompanhar o jogo no setor destinado aos visitantes. Os semifinalistas do estadual garantiram vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Além de Havaí e Criciúma, Chape e Joinville também estão garantidos. Veja também.